Bom dia, vou fazer hoje um bolinho do tema mecânico. Forma 32x23, bico 1M e o bico folha 115 da Celebrate. Ele vai ser branco e vermelho, serve 40 pessoas, recheio de ninho com abacaxi e coco com abacaxi. Para cada camada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite bem recheado, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, meia xícara de coco e pode ser meia xícara ou um pouco menos, você que escolhe. 3 colheres de leite em pó, ficou coco e ninho. A mãe cozinhou abacaxi médio, ela coloquei abacaxi e nas duas camadas. Ficou coco com abacaxi e ninho com abacaxi, certo? Esse bolo aqui fica na faixa de 8 de altura, viu? Os retângulos ficam mais altos do que o retângulo lá. Olha o chantilly aqui em cima. Quase derramando aqui assim, tá vendo? Deixa eu tirar aqui rapidinho antes que cai mais. Tá certo, rapinho. Vou espalhar aqui e acertar o... Melhor. Eu bati aqui um litro de chantilly. Deve gastar um pouquinho menos, mas é bom, tá bom, não. Se sobrar eu faço no outro bolo que eu vou fazer daqui a pouco também. Vai tirando aqui aos poucos e acertando aqui no meio. Vai só rodando e acertando o chantilly. Tirando os excessos. Mãe tá aqui tendo uma geral aqui. Passou pano. Vai cair as gotinhas de chantilly, é pano em pano que eu faço direitinho. É, tem uma empresa. É, tem uma empresa. É, tem uma empresa que fica manchada. Deixa eu só acertar aqui o... Tirar um pouquinho aqui, pra não ficar muito alto o chantilly aqui. Esse bolo aqui é põe uma roça aqui perto, né? Poxa, que tanto que pinha. Passar aqui rápido de perto, tá bom? Pronto. Só pra limpar, só. Vou acertar a pontinha aqui. Tira de novo. Pra quem não tiver essa espátula aqui assim, ó. Vou mostrar aqui. Pega a régua, quer ver? Aqui, ó. Uma régua. Que é de escola mesmo. Ela fica até medo que a espátula é um pouquinho torta. A régua se passa de um jeito de uma vez só. Deixa eu tirar uma cesta. Tá vendo aqui? E bem baratinha. A régua fica custa uns 3, 4 reais. Uma régua e vende essa. Correto, tá vendo? Corretinho. Passa aqui pra tirar as pontinhas. Aí. Viu? Tira. 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 Tira um pouquinho mais. Tira. Como eu vou passar agora a decoração, eu não vou lesar muito não, porque vai ter decoração em cima. Estou aqui tirando o excesso para não ficar muito santilheiro, deixa aí agora, papel aqui, meu álcool aqui, vou pegar aqui o bico e a folha, tá bom? Me perguntaram se eu rechei meus bolos um dia antes e faço um outro dia, eu não faço, mas totalmente, porque assim, minha geladeira é um pouquinho fraca, se eu fizer isso, vou perder o tempo do bolo, sabe, de durabilidade do bolo, então, se ela fosse mais forte, aí sim, eu poderia fazer para adiantar logo. Aqui, ó, o bico e folha sempre para cima. Vou fazer mais para cima, para poder ficar fechadinho, viu? Sempre puxando para cima, tá bom? Sempre em linha reta para não ficar torto. Essa decoração aqui, se fizer ela com um bico torto, como ela faz linha, tá vendo aqui, ó, ela mostra que ficou torto, então, procura sempre fazer assim, ó, certinho para cima. Ainda mais o bolo redondo, se fizer essa decoração aqui no bolo redondo e fizer ela de lado, já era. De longe, já vem que ficou torto, ficou feio. Esse bico pode ser assim, pode ser um pouco mais deitado, pode ser fazer mais zigue-zague. Eu prefiro só colocar ela assim, puxando, eu acho que fica melhor. Ela dá muito gosto também, viu? Sempre fazendo linha reta para cima, viu? Pronto. Ele não fica muito alto, nem muito baixo também, fica na altura médio, viu? Quando eu uso formas médias, para quem perguntar, esse produto aqui eu vendo a 100 reais. Sem pergunta, eu não falo, ó. Ele não tem cerveja. Pela tabela aqui dos recheios, essa forma aqui eu uso na forma 26, tá bom? Ontem eu esqueci de fazer, comprar o leite ontem à noite. Não quis o recheio ainda fazer hoje, os dois bons de hoje. Prontinho, ó. Aqui já tá bom, já. Eu só vou colocar aqui. Pegar a espátula de novo. E vou tirar aqui essas pontinhas, tá vendo? Aqui, ó. Para não atrapalhar quando for decorar a bolo aqui em cima. Pronto. A parte já foi. Dez minutinhos. Deixa eu colocar um pouco de chantilly aqui que eu vou... É só uma marcação que é rapidinho que eu vou fazer. Pronto. Deixa eu fazer agora o vermelho aqui, viu? Vou usar o vermelho da Fab, que é muito bom mesmo. Você coloca rapidinho e já pega o tom, já. Você vai acelar, passa até a mais do tom. Olha, ó. É peça mágica. Já ficou vermelho. E uma cor muito bonita, viu? Assim, eu sempre mostro o que eu uso. Sempre mostrei o que eu usei. Eu nunca escondi nada. Dos correntes vermelhos que eu usei, esse aqui foi o melhor. Viu? Quem não conhece, sabe? Eu sempre mostrei o que eu usei, assim. Eu nunca fui esconder. Aqui é mais pra poder... Não tem risco de amargar, viu? Ele não amarga, mas eu gosto de colocar. Prontinho. Está feita, ó. Dito M. Lembrando que meu Facebook, ele já está todo cheio, já, viu? Eu não posso mais acertar ninguém, porque o canal Mancoito não deixa mais acertar. Já chegou no limite, já. Bora. Vou fazer aquela decoração tipo oito. Deixa eu ver se está mostrando. Aqui assim, ó. Ó, sobe. Está vendo? Tipo oito, ó. Pode ser mais juntinho, pode ser mais... Mais... Largo também. Mais com espaço. Tipo assim, ó. Com espaço, ó. Vai. Está vendo? Ó. Vai. Aí. Viu? Sempre procurar fazer o mais reto possível. Aqui é mais aberto, ó. Foi. 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 De novo, mais aberto. Olha, ó. Foi. Desci. Subi. Desci. Eu não sei se eu errei. Aqui ficou um branquinho que eu não vi aqui. Acabei errando, né? Isso aqui é um erro. Não pode não, viu? Isso aqui tem que tirar isso aqui antes. Aquela parte que eu marquei aqui em cima, isso aqui eu vou fazer. Cadê? Marquei aqui em cima. Para não ficar tonto, eu fui e marquei. Pronto. 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 Vou pegar aqui o bico 4B de novo. 4B não, 1M, viu? Tá aqui. No começo eu fazia muito bom com o retangular, assim. Depois eu fui aproximando fazer o retangular e eu achava que o retangular era mais difícil, né? É bem mais fácil que o retangular. Só pitangar em cima, viu? Pronto. 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 eu gosto de girando para não fazer linha se eu fizer tudo assim, faz uma linha que fica até feia eu gosto de girando direitinho para poder fazer melhor eu pedi um som nem 20 minutos não, achei que ia demorar mais deixa eu tirar aqui a frente está boa, está aqui Gabriel, deixa eu pôr tá bom, né? liga um pouquinho atrás acho que ficou assim deixa eu levantar aqui e mostrar ela pediu branco e vermelho tá aí tá bom, né? linda não foi nem vi que não tínhamos, tá bom Mercadinho Aliança ali Futigels, do meu amigo Naldo e Thiago Rocha também do meu amigo Thiago no canal Isaac do Bordôs também, meu outro canal muito obrigado fiquem com Deus tá aí, um bolinho simples, fácil e até a próxima, se Deus quiser muito obrigado pessoal um bom dia para todos bom dia tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau